Catarina Cruzeiro é uma talentosa pintora e artista plástica luso-canadiana. Os seus desenhos, pinturas e colagens têm recebido enorme carinho e admiração e o mais impressionante é que esta artista ainda tem muito mais para evoluir. Eu sempre desenhava desde pequena, mas comecei a pintar na escola do high school, no grau 9, eu tirei uma classe de arte e desde aí continuei. Eu faço de tudo, do que me vier à cabeça ou o que as pessoas me pedem para fazer. Eu faço, eu faço desenhos, pinto em aguarelas, em acrílico, em óleo. Também este ano passado comecei a desenhar no iPad, fazer peças digitais. Catarina Cruzeiro destaca o impacto das reações dos seus clientes às suas peças, especialmente quando estas resultam em lágrimas, sorrisos ou lhes relembram de alguém muito especial. Isso acho que é a melhor parte de pintar coisas para as outras pessoas, é ver essa reação. Algumas vezes as pessoas até choram ou eu pinto uma coisa para uma pessoa dar como um presente para uma pessoa que eles gostam e eles mandam-me um vídeo da pessoa chorar, a pessoa tão alegre. Com o arte tu podes fazer uma coisa que se calhar não é realidade, por exemplo, pôr uma pessoa à beira da outra que eu não estava nessa fotografia. e é muito importante para as pessoas, então eu gosto muito de ver como é que eles ficam depois de ver. Eu acho que a arte é a minha vida toda. Eu acordo e pinto o desenho até ir para a cama. É a minha vida toda, mas eu acho que algumas vezes eu penso, se eu não fazia a arte, o que é que eu ia estar a fazer? E eu não posso imaginar nada. Cruzeiro Arts, como é conhecida no Instagram, destaca o apoio da sua família para a sua decisão em dar asas à sua carreira artística. Os meus pais e os meus irmãos são um dos mais grandes apoiadores da minha vida. Eles sempre, desde sempre, até foi a minha mãe que me disse, eu antes tinha um trabalho part-time e foi ela que me disse para... tinha problemas lá e eu... Ela que me disse, tenta fazer o arte, tenta... Acabas a escola e, no lado, tens que focar na coisa que tu gostas para aliviar o estresse. A minha irmã é tipo o meu manager. Ela é muito difícil para eu pedir dinheiro e dar o valor ao meu trabalho e é ela que sempre está a me dizer, tu tens que te dar valor ao teu trabalho, tens que pedir por mais, tens que... As pessoas têm que saber que tu trabalhas muito e ela apoia-me sempre e o meu irmão também. A jovem pintora confessa a dificuldade que partilha com imensos artistas. Como atribuir um valor financeiro às suas peças? É sempre difícil. Agora estou mais a dar o valor antes de fazer, porque as pessoas pedem quanto é que isto custa e eu tenho que fazer um estimate. Eu nunca sei quanto tempo vai demorar, porque eu posso estar muitas horas numa peça pequena porque está-me a chatear. Ou posso fazer muito depressa. Só eu tenho que pensar nas outras que eu fiz, que eram perto como aquele e pensar quanto é que vai custar. É difícil e eu acho que eu sempre estou a dar um valor menos do que eu mereço. Catarina destaca a importância das redes sociais e a sua aposta no mundo online, para continuar a aumentar a sua clientela e continuar a construir um negócio rentável. Eu aprendi muito do marketing que eu andei na escola, na universidade. Andei e aprendi business. Eu acho que eu notei mais este ano o meu Instagram, por exemplo. Os meus seguidores explodiram. Mas eu acho que é porque cada vez que eu faço um post que eu pintei uma coisa nova, aquela pessoa que eu pintei ou eu fiz a coisa para elas, elas fazem um share, põem no profile deles. E depois os amigos deles veem, oh, quem é que fiz isso? E depois eles veem para mim. É sempre assim. Cada desenho ou pintura que eu faço a mais, mais pessoas veem. A pintora partilha o forte orgulho que sente na sua cultura portuguesa, representando a nossa língua, tradição e folclore na cidade de Toronto. Eu tenho muito orgulho em ser portuguesa. Eu acho que isso também é... A comunidade portuguesa é uma comunidade que já me ajudou muito, muito, muito. Até muito do arte que eu faço também é português. Eu já fiz muitas Corações de Viana, já pintei e desenhei muitos para as pessoas. Pintei uma praia de Portugal. Eu gosto de pintar coisas de Portugal também. Um dia eu gostava muito de pintar lá e ter essa experiência. Eu gostava de ir a diferentes sítios e pintar uma coisa pequena de lá e fazer um livro ou qualquer coisa assim. Sigam as novas obras desta incrível artista no Instagram em cruzeiro.arts No seu website www.cruzeiroarts.ca Catarina Cruzeiro promete continuar a conquistar o carinho e admiração de milhares com cada pincelada e traço do seu lápis. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL